Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Olha só que coisa linda que eu venho trazer para vocês. Gente, me inspirei no modelo folha da Mari e aí fiz essa versão. Olha o espetáculo que ficou. Estou apaixonada nessa lindeza. Olha, trabalhei ele com o barbante número 6. Gente, que coisa linda esse modelo folha. Estou encantada. Ele ficou medindo 48 de comprimento, tá? Assim. E 38 de largura, ok? E o pesei ele, deu um total de 147 gramas de fio. 150 gramas de fio. Do fio 6 você consegue fazer essa lindeza. Olha que espetáculo essa peça, gente. Estou realmente encantada. Eu sei que você vai gostar também. Na realidade, você já gostou, tenho certeza. Então, já deixa seu joinha aí, tá bom? Aproveita para se inscrever, você que ainda não é inscrito no canal, para não perder as novidades deste canal, que praticamente tem toda semana. Só semana passada que eu não consegui fazer, porque eu estou fazendo um tratamento e aí não consegui. Mas toda semana tem novidade aqui para vocês. Então, se inscreva, ativa o sininho para que o YouTube possa te avisar assim que eu postar os vídeos, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu quero pedir para vocês. Gente, não pule o vídeo, tá? Você precisa acompanhar o vídeo inteirinho para você conseguir fazer essa peça. Se você pular o vídeo, você vai perder informações importantes e aí não vai dar certo. E não adianta depois vir nos comentários tirar dúvida que eu não respondo, tá bom, gente? É uma questão de coerência. Se eu já ensinei para você tudo no vídeo e aí você pula e depois quer que eu responda nos comentários, não respondo, tá? Não respondo mesmo. Eu não tenho tempo para ficar respondendo também, não. Então, meu conselho é para você. Assista o vídeo inteirinho, inteirinho, porque tem informações que você corre o risco de perder se você pular, tá bom? Então, é isso. Você que já é inscrito no canal, meu, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o seu joinha aí, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar linkado aqui o meu Instagram para vocês me acompanhar por lá também. Lá no Instagram você vê novidade todo dia, tá bom, pessoal? Então, é isso. Sem mais delongas, bora para o passo a passo dessa lindeza. Bom, pessoal, eu quero apresentar para vocês, então, o material que iremos utilizar para fazer esse passo a passo. Eu vou utilizar barbante número 6, tá? Estou trabalhando com o barbante. O barbante, ele é o fio 85% algodão, certo? Porém, eu estou utilizando uma marca bacana. A marca bacana é um barbante maravilhoso, gente. Eu amo, amo. Ele se aproxima muito do fio 100% algodão. Então, eu amo essa marca. Não sei se você vai encontrar na sua região, mas na minha região eu encontro. Não sei também se você encontra na internet, mas vale pesquisar. Preço é excelente, a cor é maravilhosa, tá? E super macio. Então, eu estou utilizando barbante número 6 da marca bacana. Porém, se você não tem isso aí, você pode utilizar o que você tiver, o número 6 que você tiver, tá? Também, se você desejar fazer com o número 4, você pode utilizar também. Eu vou dar dicas aqui de como que você vai trabalhar utilizando o fio número 4 para chegar no mesmo tamanho, tá? Se você vai utilizar o fio número 4, você vai trabalhar com a agulha número 3, ok? Como eu estou utilizando o fio 6, eu vou trabalhar com a agulha 3,5, certo? E vou utilizar a tesoura para remates, vou utilizar a agulha de tapeceiro para remates e vou utilizar a cola universal para remates. Porém, a cola você pode usar, cola de silicone, cola pano, cola jeans, qualquer cola que dê para você usar com o tecido, tá? Então, nós vamos iniciar aqui fazendo o seguinte, eu gosto de trabalhar com anel mágico. Se você não está acostumado a fazer com anel mágico, você prefere fazer as 5 correntinhas, é simples, né? Você já deve saber, sim, correntinhas, fecha na última e aí sobe as correntinhas, as 3 correntinhas para dar início. Eu gosto de fazer assim, ó, meu anel mágico eu faço assim. Existem inúmeras formas de fazer o anel mágico, se você já tem o seu jeito, faça do seu jeito. Eu gosto de fazer assim, ó, deixo mais ou menos 10 cm aqui, tá? Ó, essa ponta aqui e dou uma volta embaixo do dedo e venho por cima novamente, desse jeito. Aí eu venho com a agulha pegando o fio de trás aqui, ó, que é o fio que vem do novelo e venho com ele, trago ele por baixo do fio da frente, assim, ó, e aí pego ele lá e trago ele aqui para frente, tá? Fico aqui, então, com duas alcinhas e essas duas alcinhas aqui é para formar o ponto baixo. Sem soltar o fio que vem lá do cone, você vai tirar o anel do dedo, assim, ó, desse jeito. Segura aqui as duas alcinhas e aí você busca o fio, passa para fazer o ponto baixo. Faz uma correntinha, formou aqui, ó, o primeiro ponto alto, certo? E aqui, vou laçar minha agulha e dentro do anel eu coloco mais dois pontos altos para completar o bloquinho de três. Ó, bloquinho de três. Faço duas correntinhas e coloco mais três pontos altos para formar outro bloquinho de três, três pontos, certo? Outra coisa que eu quero falar para você sobre o fio. Você pode também, se você não tem o fio seis, mas você tem o fio charmeio, você pode usar o fio charme duplo, utilizando a agulha número três e meio, três e meio, tá? Porque o fio charme, fio charme, fio bela da pinguim, utilizando ele fio duplo, vai dar praticamente a mesma espessura do fio seis. Mas se você não tem charme nem bela, você tem ane, você pode usar o fio ane duplo também, utilizando a agulha número três, porque fio ane duplo, ele dá praticamente a mesma espessura do fio quatro, ok? Só para você não ficar sem fazer o seu trabalho por falta de fio. E continua aqui, ó, duas correntinhas e mais três pontos altos. Nós vamos fazer aqui um total de quatro bloquinhos de três pontos altos, tá? Ó, tenho três bloquinhos, vou fazer o último. Os quatro bloquinhos são separados pelas duas correntinhas. Tenho quatro bloquinhos. Depois de ter feito quatro bloquinhos, eu vou fechar o anel, tá? Ó, vou puxar bem, para deixar ele bem fechadinho. Eu gosto que o anel fique bem fechadinho. Se você vai fazer cinco correntinhas, não vai ficar tão fechadinho assim, mas também, não tem problema, tá? Fica bonito do mesmo jeito. E aí, faz duas correntinhas, tá? Para dar o espaço. E aí, vem aqui, ó, tem o primeiro ponto e tem a correntinha. Você vai introduzir a agulha na correntinha, jogar a agulha lá para trás, deixar esse fio bem justo na agulha, tá? E puxar o fio direto, fazendo ponto baixíssimo. Desse jeito. Eu já vou arrematar esse fio aqui, porque não gosto que ele fique pendurado, porque ele me incomoda. Então, para arrematar aqui, você vai fazer o seguinte, ó, você vai girar ele ao contrário, para ele abrir. Quando ele abrir, você vai diminuir. Você vai dividir, ó, ele no meio, ó, assim, ó. Como é fio seis, você vai pegar três fios para um lado, três para o outro, tá? E aí, você vai... Se você for fazer para vender, você vai colocar uma colinha aqui e depois amarrar. Vai dar dois nós. O que eu falo, se você fizer para vender, você vai fazer para vender, tem que ter qualidade, né, gente? Para não correr os desmanchados. Como eu estou fazendo sua amostra, não preciso colocar a colinha. Ó. E aí, dá dois nozinhos bem fechadinhos, bem apertadinhos, bem com a tesoura, ó. E corta bem rente, como você já colou. Já colocou cola e deu dois nozinhos bem rente, bem fechadinhos, você pode cortar bem rente e ainda esconder aqui, ó. Aí fica perfeito o acabamento, certo? E agora, vamos seguir. Aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Fechou? Olha, eu achei que esse ponto, a calcinha aqui não ficou justa, tá vendo? Deixa ela mais justa ainda, ó. Não fica feio o trabalho. Pronto, ficou justinho agora. Aqui, para iniciar outra carreira, você vai fazer o seguinte. Você vai introduzir a agulha aqui embaixo, vai puxar o fio aqui assim, ó, e vai fazer um ponto baixo. Fez o ponto baixo, você vai fazer uma correntinha para formar o ponto alto, certo? Vai fazer mais duas correntinhas para virar. E vem aqui, ó, no espaço, no próximo espaço de correntinha, fazer três pontos altos. E aí, fica desse jeito, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e no mesmo lugar, mais três pontos altos. Então, formamos aqui um leque. Tá vendo? Formou um leque de três pontos altos, separados por duas correntinhas. E agora, novamente, duas correntinhas para dar o espaço. E vem para o próximo espacinho fazer, novamente, o leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Desse jeito. Duas correntinhas. No próximo espaço, a mesma coisa. Três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo lugar. E segue fazendo até o final. Duas correntinhas. Próximo espaço. Aqui nós vamos fazer... Um fio de ciana aqui. Aqui nós vamos fazer... Três pontos altos. Duas correntinhas. E como nós já temos um ponto alto aqui, nós vamos fazer só dois para completar o... Fez os dois pontos altos, vamos fechar na correntinha, ó. Tem o ponto baixo e tem a correntinha. Então, eu produzo a agulha na correntinha. Deixa essa alcinha bem justa na agulha. Puxa o fio direto e faz o ponto baixíssimo. E aí, fica assim, ó. Esse quadradinho aqui, tá? Para a próxima carreira... Na próxima carreira agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos jogar o fio lá para trás, ó. Vamos... Nós vamos pegar a agulha... Introduzir a agulha de trás para frente nesse espaço e vamos jogar o fio lá para trás. Assim, ó. Puxa ele, ajusta aqui para ficar certinho. Ó. E aqui, ó. Nós vamos voltar de frente para trás. Vamos buscar o fio. Subir aqui e fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, nós fazemos uma correntinha. Formamos, então, um ponto alto. E aqui dentro, nós colocamos mais dois pontos altos. Para formar o bloquinho de três, certo? Fazemos duas correntinhas e vamos para o próximo espacinho fazer novamente o leque. Ó. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Formamos um leque. Fazemos duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço fazer novamente três pontos altos. Assim. Agora, começa a diferença no nosso trabalho aqui, tá? O segredinho para deixar ele em formato de folha. Nós vamos fazer duas correntinhas. Laçar a agulha e vamos pular esses dois pontos. Nesse terceiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Assim. Vamos fazer duas correntinhas e dentro do espacinho aqui, vamos colocar um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. E aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto. Então, fica desse jeito, tá? Faz duas correntinhas e vamos colocar três pontos altos aqui no próximo espaço. É importante a atenção nessa, nesses detalhes aqui, tá, gente? Pra dar certo o trabalho. Duas correntinhas e aqui dentro do espaço, vamos repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Tá? Duas correntinhas e no próximo espaço, vamos fazer três pontos altos. Ó. E agora, repete esse detalhe aqui, ó. Duas correntinhas, laça a agulha e pula esses dois pontos. No terceiro ponto aqui, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Dentro do espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. E no primeiro ponto aqui, um ponto alto. Assim. Duas correntinhas. E vamos encerrar a carreira fechando aqui com um ponto baixíssimo na correntinha que está em cima do ponto alto. Introduz a agulha e joga ela lá pra trás, assim, ó. Deixo a laçada rente na agulha. Busca o fio e faz um ponto baixíssimo. E aí, fica desse jeito, ó. Tá? Procure deixar, pessoal. Deixa eu fazer, desmanchar aqui de novo pra vocês verem. Procure deixar essas duas últimas correntinhas. Quando você vai fechar a carreira, essas correntinhas tem que estar bem apertadinhas, porque senão ela fica mais larga. O espaço fica mais largo que os outros. Então, deixe bem apertadinhas as correntinhas. E fecha, tá? Assim. E aí, ó. Como vai ficando. Vamos agora para a nossa quarta carreira. Agora, na quarta carreira, nós vamos subir correntinhas, tá? Então, vamos subir aqui. Eu subo duas correntinhas que dá altura de um ponto alto. Pra mim, duas correntinhas é suficiente. Se você costuma trabalhar com três, pode fazer três. Não tem problema. Eu vou fazer duas correntinhas pra separar. Pra fazer o espaço. E aí, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. Aí, fica desse jeito, ó. Faço duas correntinhas e vou fazer o leque aqui novamente, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Gente, vocês estão ouvindo barulho de carro constantemente, né? Eu moro aqui do lado de uma avenida. E depois, do outro lado, é a divisão da minha cidade pra outra cidade. Então, tem uma rodovia. Passo a carro constantemente. Duas correntinhas e vamos para o próximo espaço. Fazer três pontos altos. Então, fica assim, tá? Faço duas correntinhas. Aqui nesse espacinho, eu vou colocar... Bom, na verdade, não vamos mexer no espacinho, não. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Fez as duas correntinhas. Vamos pular esses dois pontos aqui. No terceiro ponto, vamos colocar um ponto alto. Fica assim, tá, gente? Novamente, duas correntinhas. E agora, nesse ponto alto sozinho aqui, nós vamos fazer dois pontos. Assim. Duas correntinhas. No próximo, novamente, dois pontos. Duas correntinhas. No próximo, dois pontos. Desse jeito. Então, construímos aqui três bloquinhos de dois. Certo? Duas correntinhas. E aqui, ó. Nesse primeiro ponto, nós vamos colocar um ponto. No primeiro ponto do bloquinho aqui, ó. Fica assim. Duas correntinhas. E vamos para o próximo espaço fazer o bloquinho de três. Desse jeito. Então, do mesmo jeito que ficou aqui, ó. Ó. Fica aqui também. E aí, fazemos duas correntinhas. E vamos repetir o leque aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Assim. Duas correntinhas. Vamos pular esses dois pontos. E nesse último ponto aqui, faremos um ponto alto. Tá? E agora, vamos repetir aqui o que foi feito aqui, ó. Duas correntinhas. Nesse ponto, sozinho, vamos colocar dois pontos. Duas correntinhas. No próximo, novamente. Dois pontos. Duas correntinhas. No próximo, a mesma coisa. Dois pontos. Duas correntinhas bem justas, porque são as últimas pra fechar a carreira. E vamos fechar a carreira. Como eu fiz duas correntinhas que representam o ponto alto, então, na segunda, eu introduzo a agulha e fecho. Se você fez três correntinhas, você vai introduzir na terceira, tá? E aí, fica assim. Legal. Vamos, então, para a carreira de número cinco, né? Uma, duas, três, quatro. Carreira de número cinco. Na carreira de número cinco, eu vou subir duas correntinhas que dá a altura de um ponto alto pra mim. E dentro do espaço, eu coloco dois pontos. Então, fiz aqui o bloquinho de três. Esse ponto aqui ficou muito grande, cheio. Deixa eu ajustar ele. Pronto. Duas correntinhas. Vou para o próximo espaço e faço três pontos. Duas correntinhas. Vou para o leque e faço outro leque. O leque não muda, tá, gente? Sempre vai ser... Só vai mudar lá no final. Quando estiver finalizando o trabalho, ele muda alguma coisa. Mas até aqui, continua assim. A mesma coisa, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Tá? Faço duas correntinhas. Dentro do espacinho aqui, coloco três pontos altos. Assim. Duas correntinhas. E aqui, ó. Nesse espaço, eu coloco dois pontos. E em cima do ponto, eu coloco um ponto. Então, fica desse jeito. Aqui, eu faço duas correntinhas. E agora, vou aumentar aqui, ó. Se eu tenho dois, eu vou ficar com três. Então, no primeiro ponto, eu coloco um ponto. E no segundo, eu coloco dois. Certo? Duas correntinhas. E no próximo, a mesma coisa. No primeiro ponto, eu coloco um ponto. E no segundo, eu coloco dois. Mesma coisa no próximo, ó. Primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, dois pontos. Então, você vê que eu fiz aumento. Construí três bloquinhos de três. E assim, nós vamos aumentando a cada carreira. Vamos fazer duas correntinhas. E aqui, ó. Em cima desse ponto, eu coloco um ponto. E dentro do espacinho, eu coloco dois. Pra completar o bloquinho de três, ó. Desse jeito. Duas correntinhas. Vou para o próximo espaço. Faço três pontos. Duas correntinhas. Vou pra dentro do leque fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Deixa eu achar aqui que desfiou. Assim. Duas correntinhas. Vou pular esses dois pontos. Não. Ao contrário. É que, ó. Dentro do espaço, eu faço dois pontos. E em cima do ponto, faço um ponto. Certo? Duas correntinhas. E aqui, ó. No primeiro ponto, eu faço um ponto. Vou repetir o que foi feito lá atrás. E no segundo, faço dois pontos. Pra formar três, tá? Duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto. No segundo ponto, dois pontos. Duas correntinhas. No próximo ponto, faço um ponto. E no segundo, dois pontos. Aqui, eu faço bem justas duas correntinhas, tá? Que é a última, pra não ficar mais larga. E venho na segunda correntinha. Como eu fiz, como o meu ponto alto é de duas correntinhas. Então, eu vou na segunda. Se o seu é de três, você vai na terceira. E aí, gente. Já vai ficando assim. Olha que lindinho. E já está. Vamos, então, para a sexta carreira, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos para a sexta carreira. Para a sexta carreira, eu vou subir aqui com quatro correntinhas. Que é duas que representam o ponto alto. E duas que vai virar. Quatro correntinhas. Venho aqui nesse espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Vou para o próximo espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço. O leque, né? Em cima do leque, repito o leque. Aqui é três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos altos. Desse jeito. E aqui, duas correntinhas. Vou pular dois pontos. E no terceiro, faço um ponto. Duas correntinhas. Vou para o primeiro ponto, fazer um ponto. No segundo ponto, faço um ponto. E no terceiro ponto, faço dois pontos. Lembra que eu falei que cada carreira a gente vai aumentar um ponto aqui? Desse jeito. Duas correntinhas. No próximo, a mesma coisa. No primeiro ponto, faço um ponto. No segundo, faço um ponto. E no terceiro, dois pontos. Então, agora, eu tô ficando com quatro pontos, tá? Aqui no bloquinho. Vai aumentando a cada carreira um ponto. Esse aumento vai até chegar em sete pontos. Duas correntinhas. Próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, dois pontos. Lembrando que esse aumento é somente nos três bloquinhos daqui, tá? Faço duas correntinhas. Vou nesse ponto aqui primeiro, faço um ponto. Duas correntinhas e vou para o espaço fazer três pontos. Você pode observar aqui do mesmo jeito. Que ficou aqui, tem que ficar aqui. Três pontos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos. Gente, às vezes eu saio da câmera aqui, mas é rapidinho. Porque às vezes eu me distraio. Tô trabalhando em pé aqui, então fica um pouco difícil. Duas correntinhas e no leque, faço outro leque. Assim. Duas correntinhas. Faço espaço. Ó, vou explicar uma coisa pra vocês. É somente nas laterais desses pontos aqui, ó. Desses três blocos, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Nas laterais desse leque, do leque, fica normal. Os três pontos. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. Somente quando você for chegar pra fazer esses três blocos, é que você vai fazer desse jeito aqui, ó. Nas laterais. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos, ó. Se seguir o vídeo todinho, sem ficar pulando, não vai ter como errar. Duas correntinhas e aqui nesse primeiro ponto. Nesse... Pulo dois pontos aqui do terceiro, faço um ponto. Duas correntinhas e vou para o próximo bloquinho de três, seguir fazendo do mesmo jeito lá o aumento. Em cada ponto, eu coloco ponto, um ponto, e no último ponto faço dois, tá? Desse jeito. Duas correntinhas, próximo ponto, faço um ponto. No próximo, um ponto, e no último, dois pontos. É só seguir essa regra aqui que não tem erro. Duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto. E no último, dois pontos. Duas correntinhas, bem apertadinhas, e vem fechar. Eu fecho na segunda, se você fez três, fecha na terceira. E aí, nossa peça já vai tomando forma. E agora, nós vamos para a carreira de número sete. Na carreira de número sete, eu subo aqui duas correntinhas que me representam um ponto alto, e coloco no espaço dois pontos, pra formar o bloquinho de três. Tá? Desse jeito. Faço duas correntinhas, vou para o próximo espaço e faço três pontos. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos. Duas correntinhas. Em cima do leque, repito o leque. Três pontos, duas correntinhas, e mais três pontos no mesmo lugar. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo espaço, eu coloco dois pontos. E em cima do ponto, eu faço o terceiro. Assim. Duas correntinhas. E vou para o próximo bloquinho, seguir com os aumentos. Eu só faço no primeiro ponto, faço um ponto. No segundo ponto, faço um ponto. No terceiro ponto, faço um ponto. E no quarto ponto, dois pontos. Agora, eu tenho cinco pontos no bloco. Duas correntinhas. No próximo, faço a mesma coisa. No primeiro ponto, faço um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. E no último ponto, dois pontos. Duas correntinhas. Próximo ponto, faço um ponto. Próximo, um ponto. Próximo, um ponto. E no último ponto, dois pontos. Desse jeito. E sigo aqui, ó. Duas correntinhas. Em cima desse ponto, eu faço um ponto. E dentro do espaço, eu faço dois. Para completar os três. Certo? Você vai aqui do jeito que está aqui. Fica aqui também. Duas correntinhas. Vou para o próximo espaço. Faço três pontos. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos. Duas correntinhas. Dentro do leque, o leque novamente. Duas correntinhas. Novamente. Três pontos no mesmo lugar. Aqui é o leque. Tá? Duas correntinhas. Três correntinhas. Próximo espaço. Três pontos. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos. Duas correntinhas. No próximo espaço, eu coloco dois pontos. E em cima do ponto, faço o terceiro. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto, vamos repetir agora o mesmo processo que foi feito do outro lado. No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, um ponto. E no último, dois pontos. Vamos seguir fazendo a mesma coisa, ó. Pronto. Faz as duas correntinhas bem justinhas pra encerrar a carreira. E eu vou fechar na segunda. Se você fez três, você fecha na terceira. Que assim vai ficando, gente. Tô apaixonada. Ai, que coisa linda, gente. Vamos, então, para a oitava carreira. Na oitava carreira, vou subir aqui com os quatro correntinhas. Um, duas pra dar altura do ponto e duas pra virar. Quatro correntinhas. Vem para o espaço e faz três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos altos. Gente, tem um papagaio do vizinho aqui que ele canta, buzina, sei lá o que que ele faz o dia inteiro. Começou agora, ô Jesus. Não sei se vocês estão ouvindo. E chega no leque e repete o leque, tá? Gente, eu tô toda hora batendo uma agulha no celular aqui porque tá... Tá baixo. Mas eu tenho que deixar baixo pra poder ficar bem próximo pra vocês chegarem direito. E aqui do lado, repete o processo aqui, ó. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Ai, gente, o fio da roupinha. Deixa eu soltar. E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Pular esses dois pontos. E fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E vamos seguir o processo aqui, ó. De aumento. Agora, essa carreira é igual a carreira anterior, tá? Anterior não. Como é que é? A dação da carreira número oito é igual a carreira número seis, tá? Então, é simples. Uma carreira vai ser assim e uma vai ser assim. E aí, vamos seguir aqui, ó. O aumento. Agora, eu vou ficar com seis pontos. Então, faz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um aumento aqui. Certo? Duas correntinhas. Próximo, mesma coisa. No primeiro ponto faz um ponto. No segundo faz um ponto. No terceiro faz um ponto. No quarto faz um ponto. E no quinto e último ponto faz dois pontos. E segue fazendo a mesma coisa. Duas correntinhas. Próximo ponto, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no último, dois pontos. E assim, você vai seguir completando a carreira, tá? Eu vou seguir aqui e volto com vocês pra fechar. Pronto, concluí a minha carreira. Gente, não tem segredo, tá? Do mesmo jeito que você faz de um lado, você vai fazendo o outro, tá? Só observar como ficou desse lado. E no outro tem que ficar igualzinho. Certo? Vamos para a carreira número nove, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Carreira número nove. Carreira número nove. Subo com duas correntinhas que me representam um ponto alto. E coloco dois pontos no espaço. Como eu disse pra vocês, uma carreira vai ser assim e outra vai ser assim. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E sigo colocando. Dois pontos, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. E no leque, faço outro leque. Duas correntinhas. Próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui, no próximo espaço, eu faço dois pontos altos. E no ponto, eu faço um ponto. Assim. Duas correntinhas. E no próximo ponto aqui, o bloquinho. Vai fazer um ponto para cada ponto. Quando chegar no último, você faz dois pontos. E nessa carreira aqui, a gente fica com sete pontos. Um ponto. Um ponto. Três. E sete. Duas correntinhas. Próximo, mesma coisa. Um ponto para cada ponto. Um ponto. Um ponto. E no último, dois pontos. Duas correntinhas, um ponto para cada ponto. No último ponto, dois pontos. Duas correntinhas, nesse ponto eu faço um ponto e dentro do espaço, dois pontos. Observe que fica igual a carreira anterior. Né? Carreira número oito. Número sete, quer dizer. Sempre, como eu disse, vou repetir. Uma carreira vai ser assim e outra vai ser assim. Duas correntinhas. Sigo para o espaço, colocando três pontos. Duas correntinhas. Sigo para o espaço, colocando três pontos. E aí, vou seguir fazendo a carreira. Concluindo a carreira. Lembrando que do mesmo jeito que você fez aqui, você vai fazer aqui também. Certo? Vou seguir aqui e já volto com vocês. Bom, concluí a carreira aqui. E a próxima carreira... A próxima carreira, que é a carreira número... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Carreira número dez, vai ter algumas modificações. E como eu disse pra vocês que eu ia explicar pra vocês, se você quiser fazer com fio quatro e agora número três, esse é o momento. Então, você vai fazer... Se você quiser fazer no fio quatro pra ficar no mesmo tamanho que vai ficar esse aqui, você faz mais uma carreira dessa. Tá? Só que nessa próxima carreira, você não faz aumento. Só segue... Só repete toda a carreira do jeitinho que foi feito aqui, sem nenhum aumento, deixando os sete pontos, ok? E agora, vamos para a carreira, então... Número dez. Que número que é, gente? Eu esqueço, vou dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, carreira número dez. Vou dar o esqueço. A carreira número dez, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos subir... Eu vou subir com os dois, com as duas correntinhas que pra mim é suficiente. E vou colocar um ponto para cada ponto aqui, ó. Tá? Seguir colocando um ponto para cada ponto. Aqui nesse espaço, eu vou colocar um ponto também. Aqui no próximo um ponto. No próximo um ponto. E no próximo um ponto. Então, eu construí aqui um bloco de sete pontos. Certo? Vou fazer uma correntinha. E vou para o próximo ponto. Fazer um ponto. No próximo um ponto. Uma não, gente. Duas correntinhas, tá? Desculpa. Duas correntinhas. No próximo faço um ponto. No próximo um ponto. E no próximo um ponto. Dentro do espaço, uma correntinha. No próximo ponto um ponto. No próximo um ponto. No próximo um ponto. No próximo um ponto. No próximo um ponto. Construir novamente bloquinho de sete pontos. Como eu disse pra vocês, agora no leque vai ter mudança. Tá? No leque nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer as duas correntinhas. Mantenha as duas correntinhas. E nós vamos pular. Pular não. Vamos seguir aqui, ó. Um ponto. Na próxima que pula. Um ponto para cada ponto. Três. E dentro do espacinho nós vamos fazer dois. Então, ficamos com cinco pontos. Tá? Até agora nós ficamos com sete pontos no bloquinho. Somente no leque que nós vamos ficar com cinco. Duas correntinhas. E novamente. Dois pontos. Dentro do leque. Um ponto em cima do ponto aqui. Um no próximo. E um no próximo. Então, ficamos novamente com cinco. Então, o leque agora vai ser feito de cinco pontos. Cinco de um lado, cinco de outro. Ok? Dividido. Separado aqui por duas correntinhas. E seguimos aqui, ó. Duas correntinhas. No primeiro ponto, faremos um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. Dentro do espaço, um ponto. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. E no terceiro, um ponto. Formando novamente o bloquinho de sete pontos, ó. Certo? E seguimos. Duas correntinhas. No primeiro ponto, faz um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No espaço, de três correntinhas. De duas correntinhas, faz um ponto. Um ponto, um ponto. E assim até completar os sete pontos. E aí, é só seguir fazendo desse jeito toda a volta, tá? Quando chegar no leque, fazer cinco pontos. Do jeito que eu fiz até aqui, você vai fazer em toda a volta. Então, eu vou chegar... Lembrando que aqui também, ó. Não vou fazer com vocês até aqui pra explicar melhor. Pera aí. Já tá chegando mesmo as duas correntinhas. E aqui, ó. Mantém os sete pontos. Sem aumento agora, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Duas correntinhas. E segue. Fazendo sete pontos. Sem aumento. Tá? E é só seguir desse jeito até o final aqui. Vou fazer e já volto com vocês. Prontinho. Carreira concluída. Olha só. Se ele tava embabadando, ele começa agora a ajustar. Como a forma fica certinho, tá vendo? Que lindo que fica. Vamos, então, para a décima primeira carreira. Na décima primeira carreira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos caminhar para o próximo ponto aqui, com um ponto baixíssimo. E vamos subir duas carreiras. Vamos seguir para o próximo ponto, fazendo um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. Deixando o último ponto. Lembra que como eu caminhei com o segundo ponto, então eu comecei o trabalho no segundo, eu pulei o primeiro. Então, você pula o primeiro e pula o último, tá? Vai ficar agora com cinco pontos. Vamos fazer uma correntinha. E aqui dentro, nós vamos colocar um ponto. Três correntinhas. E mais um ponto no mesmo lugar. Fazendo um vezinho, tá? Uma correntinha. Vamos pular o primeiro ponto. Vamos para o próximo. Vamos fazer um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, mais um ponto. E no próximo, mais um ponto. Ficando com cinco pontos no bloquinho. Pulando o primeiro e o último. Uma correntinha. Nesse espaço, faço um ponto alto. Três correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Formando um vezinho. Agora que nós vamos pular aqui no leque, ó. Nós vamos fazer uma correntinha. Solta o... Uma correntinha e vamos pular esses dois. Vamos aqui a partir do terceiro, ó. Vamos fazer um ponto. Dois. E três. Dentro do leque, dois pontos. Sempre vamos manter os cinco pontos do leque, tá? Desse jeito. Duas correntinhas. E dois pontos. Dentro do mesmo lugar. Em cima do primeiro ponto, faz um ponto. Três. Quatro. E cinco. Tá? Então, do mesmo jeito que você pulou dois pontos pra... Aqui, ó. Pra começar aqui, vai sobrar dois pontos também. Uma correntinha. E aqui no espaço, vai fazer um ponto. Três correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto. Tá? Desse jeito. E aí, é só seguir fazendo dessa forma em todos os... Espacinhos aqui, tá? Em toda a carreira. Seguir do jeito que eu fiz aqui. Orientei aqui. Você vai seguir em toda a carreira. Até finalizar a peça. Certo? Lembrando que chegou no leque. Você vai fazer exatamente como foi feito aqui. Eu vou seguir aqui. Já volto com vocês. Se eu for fazer junto com vocês todas as carreiras, o vídeo fica muito longo. E aí, fica muito ruim de postar. Pronto, pessoal. Carreira concluída. E, ó. Fechei aqui na minha segunda correntinha. Com ponto baixíssimo. Vamos, então, para a próxima carreira. Deixa eu ver que carreira é essa, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos para a décima segunda carreira. Vou caminhar para o próximo ponto aqui. Com ponto baixíssimo. Subo minhas duas correntinhas. Vou para o próximo, faço mais um ponto. No próximo, faço mais um ponto. Agora, eu fico com um bloquinho de três pontos, tá? Vou laçar a minha agulha. E aqui dentro dessas três correntinhas aqui, eu vou colocar nove pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos. Laço a minha agulha e pulo o primeiro ponto, vou para o próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. Ficando com três pontos. Então, do mesmo jeito que eu pulei um ponto aqui no primeiro, eu pulo o último, tá? Laço a minha agulha e vou para dentro das três correntinhas fazer nove pontos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Laço a minha agulha e agora, como eu cheguei aqui no leque, eu vou pular dois pontos. Pulo esse e esse. No próximo, eu sigo fazendo aqui, ó, três pontos. Um, dois e três. Coloco dois pontos dentro do leque para completar meus cinco. Um, dois. Completei aqui cinco pontos. Duas correntinhas e sigo colocando, ó. Mais dois pontos dentro do leque e começo fazendo aqui. No primeiro ponto, faço um ponto. No segundo, faço um ponto. No terceiro, faço mais um ponto. Completei aqui, então, os cinco pontos. Então, fica o leque. O leque vai sempre manter cinco pontos de um lado e de outro, ok? Laço a minha agulha e vou para dentro das três correntinhas fazer os nove pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Laço a agulha, pulo o primeiro ponto, vou para o próximo, faço um ponto. No próximo, faço um ponto. E no próximo, mais um ponto. Ficando com três pontos. Laço a agulha, vou para dentro das três correntinhas e sigo fazendo os nove pontos. E assim, pessoal, nós vamos seguir fazendo até concluir a carreira, tá bom? Até o final da carreira. Seguindo desse jeito aqui, do mesmo jeito que você fez aqui, ó. Você vai fazer nessa outra aqui. Então, eu vou seguir, para o vidro não ficar muito grande. Eu vou seguir aqui. Você segue aí, eu já volto com vocês quando chegar no final. Pronto, pessoal, concluí aqui a carreira. Fechei aqui, ó, na segunda correntinha. Com um ponto baixíssimo. E agora, para a próxima carreira, eu caminho para o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Subo novamente minhas duas correntinhas, que representam um ponto alto. Vou laçar a minha agulha e vou aqui no primeiro ponto, faço um ponto. No próximo, faço um ponto. E vou seguir aqui, repetindo os nove pontos. Peraí que tá. Bolando aqui. Sigo fazendo os nove pontos aqui, ó. Desse jeito. Laço a minha agulha, venho no ponto do meio aqui, ó. E faço um ponto. Laço a agulha, vou para o próximo ponto. Sigo fazendo novamente os nove pontos. Laço a minha agulha, venho para o ponto. Ah, cheguei aqui no leque, vou pular dois pontos, ó. Pulo o primeiro e o segundo. Vou para o terceiro e faço. Um, dois, três. Dentro do leque, dois pontos. O leque nunca muda, gente. O leque é sempre desse jeito. Cinco pontos, duas correntinhas. Mais dois pontos dentro do leque. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. E no terceiro, um ponto, para completar os cinco. Tá? Desse jeito. Laço a minha agulha e vou seguir fazendo os nove pontos aqui, ó. Um ponto para cada ponto. Laço a agulha, pulo o primeiro ponto, vou no ponto do meio e faço um ponto. Laço a agulha, vou para o próximo ponto dos nove e sigo fazendo os nove pontos, tá? Então, é só seguir nessa orientação aqui até o final da carreira. Vou fazer aqui e volto com vocês. Bora continuar aqui, pessoal. Terminei a carreira. Fechei com um ponto baixíssimo a segunda correntinha. E para a próxima carreira, nós vamos caminhar aqui para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. E para o próximo também com um ponto baixíssimo. Ou seja, estamos pulando o primeiro ponto aqui dos nove, certo? Vamos subir com uma, duas, duas correntinhas que representam o ponto alto. E mais uma, duas, três correntinhas para eu fazer aqui um picô. Aí, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha de cima para baixo e faço um ponto baixo. O meu picô. Laço a minha agulha e vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Venho pegar essas duas alcinhas aqui do ponto e fazer um ponto baixo. Formei o segundo picô. Laço a agulha e vou para o próximo ponto. Mesma coisa. Um ponto alto. Subo com três correntinhas. Pego essas duas alcinhas do ponto aqui para fazer o ponto baixo e formar um picô. Laço a agulha. Próximo ponto. Mesma coisa. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas e faço um picô. Próximo ponto é a mesma coisa. Olha, vai ficando desse jeito, ó. Um ponto alto, três correntinhas. Pego as duas alcinhas do ponto para fazer o picô. Faço um ponto baixo. Laço a agulha. Próximo ponto. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas. Faço um ponto baixo e formei o picô. Laço a agulha. Próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto aqui, no penúltimo ponto, eu não faço picô. E eu vou pular um ponto do mesmo jeito que eu pulei aqui. Então, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Ok? Aqui, nesse ponto, eu vou pegar ele por baixo. Vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, pegando ele por baixo aqui, ó. Nem relevo. E aí, eu faço um ponto baixo, tá vendo? Assim. Laço a agulha, vou pular esse ponto e vou para o próximo aqui. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho pegar as duas alcinhas do ponto e fazer um ponto baixo. O meu picô. E assim, eu vou seguir fazendo em cada ponto a mesma coisa. Um ponto alto. Três correntinhas. Picô. Próximo ponto. Ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas aqui. Faço um ponto baixo para formar o picô. Próximo ponto. Ponto alto. Três correntinhas. Faço o picô. E assim, vou seguir até o penúltimo. Aqui no penúltimo, eu só faço um ponto alto. Não faço picô. Pulo esse ponto e venho... Aqui, ó. Eu venho fazer o seguinte. Eu cheguei no leque, certo? Então, eu pulo os dois primeiros pontos do leque. E venho fazer normalmente aqui o leque. E não muda nada. Três pontos. Dentro do leque, dois pontos. Aqui no leque, só vai mudar o seguinte. Que eu vou colocar um picô também. Tá? Então, depois que eu fizer os dois pontos do leque, eu vou fazer três correntinhas. Pegar as duas alcinhas do ponto. Fazer um ponto baixo e formar um picô. E coloco dois pontos dentro do leque. No primeiro ponto, faço um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. Tá? E aí, o leque fica com picô também. E aí, eu laço a minha agulha. Vou pular o primeiro ponto. Venho no segundo aqui, ó. Faço um ponto. Três correntinhas. Pego. Alcinha do ponto pra fazer o picô. E sigo fazendo do mesmo jeito, tá? Um ponto para cada ponto com picô. Lembrando que os dois últimos, você... Lembrando que no penúltimo ponto, você não faz picô e pula o último ponto. Olha só. Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês. E aí, eu vou seguir fazendo o meu. Pro vídeo não ficar muito longo. Lembrando que o total de picô é seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Tem que ficar em cada... Tá louco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O penúltimo aqui, eu faço só um ponto alto. Pulo o último e venho pegar esse ponto do meio aqui por baixo. Fazendo um ponto baixo, assim. Tá? Pulo esse ponto, vou para o próximo. E sigo fazendo os pontos com picô. Tá bom, pessoal? E aí, vai ficando assim. Tá? Essa já é a última carreira. Eu vou seguir fazendo a minha e eu volto com vocês pra finalizar. Pronto, pessoal. Concluí aqui a minha carreira. Concluí a minha peça. E agora, nós vamos fechar aqui da seguinte forma, ó. Aqui, eu vou cortar o fio. E aí, corto o fio e vou puxar ele pra cá, assim. Agora que eu entro com a agulha de tapeceiro, ó. Coloco o fio na agulha de tapeceiro e vamos fechar a peça aqui, ó. Vou introduzir aqui, assim, ó. Jogando assim, tá? Pra cá. Fechou, certo? E agora aqui, ó, eu vou dar um jeito de ir escondendo entre os pontos. Vou escondendo entre os pontinhos aqui, ó. Escondi um tanto o suficiente, eu vou dar um nozinho, assim. Dei um nozinho. E corto. Deixo uma pontinha, assim, ó. Pequenininha. E aqui eu venho com a colinha e prendo ele aqui, assim, ó. Tá? E escondo assim, tá? Eu não vou passar a cola porque eu não tô fazendo pra vender. Se você tá fazendo pra vender, você tem que passar a colinha. Ou você tá fazendo pro seu próprio uso. Eu só tô fazendo a amostra pra vocês. Passa a colinha pra poder garantir que vai ficar seguro. Ok? E aí, pessoal? Está pronta essa maravilha. Olha que coisa incrível que ficou. Vou passar a medida pra você. Aqui agora. Ou melhor, medida você já viu aí, né? Já viu no começo do vídeo. Não preciso passar a medida, não que você já viu ela aí no começo do vídeo. Tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Que você tenha compreendido as orientações. E não esquece de deixar seu joinha aí, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Pra não perder as novidades desse canal. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.